Professor Flávio Muniz aqui, criei uma dinâmica de vendas team building corporativa com gamificação pra motivar o seu time, olha só ...tentando a comunicação, olha que bagunça Dinâmica de vendas do team renou, abriu, abriu Matei ... ... ... ... ... Marcando os pontos ... ... ... ... ... Palmas pra Renou, palmas pra Renou ... 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